Então, pessoal, estou super animado para compartilhar com vocês sobre essa câmera de segurança incrível que eu descobri, a câmera externa IP à prova d'água com Wi-Fi modelo A28 da Zegian Jort Eletronics. Sério, essa belezinha tem alguns recursos que vão te deixar de queixo caído. Primeiro, vamos falar sobre a cobertura. Essa câmera oferece um panorama completo de 360 graus com ângulos amplos duplos. Isso significa que não há nenhum ponto cego, pessoal. Você consegue ver tudo, literalmente tudo, em volta da câmera. E o legal é que você pode visualizar todas essas imagens na mesma tela, facilitando muito o monitoramento. Quer receber essa câmera de segurança na sua casa? E garantir a segurança de sua família e seus bens? Saiba que eu deixei o link do site da loja com o melhor preço logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Corra lá e garanta a sua agora. E não se preocupe com o clima, porque essa câmera é resistente à chuva de nível industrial. Ela aguenta qualquer coisa que a mãe natureza jogar para cima dela, então você pode ficar tranquilo mesmo em dias chuvosos. Outra coisa incrível é que essa câmera é como se fossem duas em uma. Ela tem lentes de alta definição que capturam cores completas, até mesmo à noite com sua visão noturna. E ela tem um recurso de rastreamento de movimento, então ela vai capturar qualquer movimento suspeito ao redor. E se você não estiver conectado à internet, não tem problema. Essa belezinha ainda grava offline, então você não vai perder nada, nem mesmo se a conexão cair. Mas o que realmente me impressionou é o sistema de dupla de ângulos amplos interligados. Isso significa que você tem um ângulo fixo e um ângulo rotativo. Ou seja, enquanto um mantém vigilância em uma área fixa, o outro pode ser controlado remotamente pelo celular, permitindo que você gire a câmera para monitorar diferentes áreas. É simplesmente sensacional! Então, resumindo, pessoal, Essa câmera de segurança é um verdadeiro sonho para quem precisa de vigilância em um sítio ou qualquer área externa. Com o seu panorama completo, resistência ao clima, visão noturna, rastreamento de movimento e capacidade de gravação offline, você pode confiar plenamente na segurança do seu espaço. Afinal, com a câmera externa IP à prova d'água com Wi-Fi modelo A28 das Egyan Jort Eletronics, você não vai perder nenhum detalhe. Quer receber essa câmera de segurança na sua casa? E garantir a segurança de sua família e seus bens? Saiba que eu deixei o link do site da loja com o melhor preço logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Corra lá e garanta a sua agora!